Vamos falar de coisa boa? Tami Gratian! Tami Gratian! Não sai disso não, né? Quatro meses que é esse mesmo passo. Quatro meses, esse mesmo passo. Não, não, mas essa academia que vem de ter máquina, agora é pra dançar com meu nome nessa máquina. Diz aí, Helen, tu que entende aí essas coisas. Zumba, né? Eu vou botar você numa festa, numa zumba, pra ver se resolve. No mínimo num terreiro de macumba, porque, né, vamos embora. Vamos falar de coisa boa? Vamos. Sabe quando a energia acaba e você fica naquela agonia em casa? Tá lá fazendo suas tarefas. O assistindo o programa e, puf! A luz foi embora. Quando sua empresa tá precisando manter tudo funcionando, mais a energia te deixa na mão. Chega de dor de cabeça. Não é, meu amigo Tami? Não é? Esses imprevistos acontecem e você tem que estar preparado. Por isso, a Casa dos Compressores trouxe as melhores ofertas de geradores pra sua casa e seu negócio. Com qualidade e preço baixo de verdade! Primeiro vou mostrar pra vocês esse gerador. Enquanto ele mostra, eu vou falar preço de vários aqui, tá? Pega, mostra que é portátil, vai. Pega aqui. Dá pra levar pra praia, né? Dá pra você levar pro campo, passear na praça com ele. Veja como é leve, vá. Pegue. Segurei. Ele é leve, é muito prático. Dá pra você levar pra passear. Olha que legal. É leve ou não é? É. Olha, tem gerador 4 caviais. Tonhama, levante. É, partida elétrica, levante. Com partida elétrica, sabe quanto? 10 de 422,50. Gerador 6 caviais, a diesel, partida elétrica, Tonhama, por apenas 10 de 495. E tem pra todos os bolsos e tamanhos, viu? Gerador 2.2 caviais, diesel, Tonhama, 10 parcelinhas e 318 reais. E pra você que procura um gerador perfeito pra sua rede de computadores, gerador digital Tonhama, 3,5 caviais, por apenas 10 de 485,50. Tá barato ou não tá? Tá. Chega de passar sufoco, minha gente. Eu vou continuar lendo e você vai mostrar como é fácil de levar. Você pode levar pra praia, né? Pra o sítio, pra fazenda, pra o quintal, pra fazer uma festa, alguma coisa. Levar pra praça pra passear. Vamos lá, mostra aí como ele é leve. Vá, vá, vá. Leve? Sim. Vai me desmentir agora? Não. Leve ele pra passear. Leve, vá. Leve pra casa da praia, vá. Bota na mala do meu carro, vá. Ô, jumento, vem cá. Bota aqui. Ô, meu Deus do céu. Agora. A casa dos compressores fica na rua Silva Ramos, número 9949 Centro. E tem delivery, é. É só ligar no fixo. Oi? Deixa ele aí. 3234-6579. Ou mandar mensagem no zap. 9-925-8-3813. Casa dos compressores. Da nossa casa pra sua casa. Tá legal? Tá. Pode descer. É porque o produto é novo e é caro. Não ia pra... O que é que eu ia fazer com você? Você viu que é fácil. Mas veja como é a jumentice. A falta de estudo, né? Ele quer levar assim. Veja. Leve, vá. Não é melhor, jegue? É. É. Não. Ou você prefere do modo tradicional? Não. Tá bom. Como é que nasce uma vez só e nasce burro desse jeito? Não, jegue. É. Obrigado, pessoal da Casa dos Compressores. Obrigado. 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 Obrigado.